Olá, você que nos acompanha, esse é o Eleição 2018, aqui de volta à redação do Jornal Estado, aqui comigo, essas duas figuraças da política, do jornalismo político, hein? É bom separar bem Gilberto Leda e Carla Lima. Vamos direto ao ponto? Vamos. Ok. O nome do programa já diz, nós vamos discutir os bastidores, as notícias, tudo que está movimentando esse pré-momento de eleições 2018, que vai ser só em outubro, mas muita coisa já está acontecendo agora. Bom, o que tem de novidade, o que tem de mais impactante aí nos últimos dias foi o lançamento da pré-campanha, vamos dizer, o lançamento oficial da pré-campanha da ex-governadora Rosana Sarveia, aí sepultando de vez as fake news de que ela não seria candidata. Qual é a avaliação que vocês fazem aí pós esse pré-lançamento? Olha, eu acho que o principal efeito nesse ato político que foi realizado ontem em São Luiz, ontem, segunda-feira, que fique claro, né, segunda-feira em São Luiz, eu acho que foi justamente isso que você falou, Tabalau, é sepultar as fake news, né? Foram muitas notícias nas últimas semanas dando conta de que ela não seria candidata, ela se manteve silente, preferiu manter a estratégia dela, estava num momento também muito pessoal, familiar, resolvida essa questão, voltou a cena política, marcou posição num evento que a princípio seria apenas uma reunião com as principais lideranças do grupo, não era para ser aquele evento grande como foi, a questão é que tomou um corpo muito maior, porque na verdade tudo que o Rosana tem feito tem ganhado uma proporção maior, porque realmente de fato existe um anseio não só do grupo político dela por essa candidatura, então era uma reunião fechada, seria uma reunião só das lideranças do grupo para traçar estratégias, começar a pensar no segundo momento daquela caravana que ela já fez, uma primeira etapa, e aí tornou-se, na verdade, um grande ato político de apoio à pré-candidatura. Isso, e a minha avaliação, Tabalau, é de que o grupo adversário da governadora Rosana Sarney, o Flávio Dino e o seu grupo, ficou numa situação complicada, porque eles viam afirmando e reafirmando que ela não seria candidata, ela nunca disse o contrário, ela lançou a pré-candidatura naquela época e se manteve assim, reafirmou para a gente uma ou duas vezes que continuaria, que ela não tinha desistido, e agora a estratégia deles, que era para enfraquecer essa pré-candidatura, dar a ideia de que ela não seria candidata, cai por água abaixo. Agora é buscar, eles já estão buscando, com fake news aí, já estão buscando novas estratégias para tentar ver como é que eles vão fazer para desbancar essa pré-candidatura. Olha, diante do cenário que se apresenta, dá para a gente ter um TV que vai ser uma eleição bem interessante. Nós temos candidatos aí de alto nível, temos o próprio Flávio Dino, que é o governador, tem a máquina a seu favor, tem o discurso. Nós temos a Rosana Sarney, que obviamente tem um cacife, que é um cacife eleitoral questionável. Nós temos a Maura Jorge, que é uma mulher, que também tem uma história de vida, de vida pública. O Ricardo Moura, que é um discurso sempre muito forte, muito contundente, muito crítico, muito firme. O Roberto Rocha, que é senador da República, também tem todo o peso eleitoral. O Eduardo Braide precisa ainda tomar uma decisão, mas já vem o histórico de eleição também muito forte. Então, são candidatos aí que tem muito a oferecer. E aí, com todos esses nomes que tu falaste, fica claro que a estratégia de polarizar entre Sarney e o anti-Sarney, como o grupo de Flávio Dino está tentando fazer, também é outra estratégia de estar caindo por água baixa. É verdade. Não é verdade? Esse é um fato interessante, porque, de fato, por mais que eles insistam, eles não conseguem fixar o discurso de que é uma eleição de Sarney e o anti-Sarney são muitos candidatos. Há vários campos políticos nessa eleição e eu destacaria dessa lista que você nos passou a acabar lá. Claro que a gente sabe que os partidos da chamada ultra, a esquerda, devem não passar alguém, mas eu acho que eu não colocaria agora, nesse momento, o Eduardo Braide. Eu não vejo um pré-candidato, mas ele esteve muito mais próximo de ser pré-candidato há um mês, um mês e meio. Quando o Zé Reinaldo declarou apoio. O Zé Reinaldo, eu com o Flávio Dino, ele esteve muito próximo de conseguir viabilizar a candidatura pré-candidato do Eduardo Braide. Nesse momento, eu não vejo mais o Eduardo Braide fazendo tantos movimentos. Ele está num período de silêncio, há uma expectativa. É como eu falei para ti, Cabral, é difícil também para o Eduardo Braide, ele é de um partido pequeno, ele não está conseguindo, ele ainda não conseguiu... Tempo de TV, né? Tempo de TV, isso. É o principal do Zé Reinaldo Braide. A Maura Jorge já está conseguindo isso, a Maura Jorge já trouxe três partidos com ela, Podemos, PSDC e PRTB, e aí ela está caminhando. O Eduardo Braide ainda não conseguiu fazer isso. E claro, é difícil ser candidato de um partido só. Vocês concordam comigo, olha só. Nas eleições de 2014, havia um discurso, o então candidato Flávio Dino, que era o discurso da mudança, ele tinha dois discursos, basicamente. O discurso da mudança e o discurso do Ante Sarney, embora a candidata não fosse a ex-governadora, mas era do grupo. Bom, o discurso da mudança está desconstruído, agora esse discurso pesa, na verdade, contra ele. Ele não é mais a mudança, o discurso da mudança é oposto a ele. Será que ele vai insistir nesse discurso do Ante Sarney, meio que ignorando todo o cacife dos outros candidatos, ou ele vai tentar insistir numa perspectiva de que vai polarizar entre ele e a ex-governadora? Ele já está apostando novamente nesse discurso da mudança com a história do diálogo pelo Maranhão, que ele está reeditando. É difícil a gente pensar como é que alguém que está governando o Estado há mais de três anos ainda quer agora dialogar com a população para saber o que a população está precisando. Uma das edições desse novo diálogo pelo Maranhão ocorreu sem a presença dele. Então, quer dizer, está totalmente desvirtuado, é totalmente o discurso já... ele tem que construir um novo discurso, o Flávio não tem que procurar construir um novo discurso, porque o que ele trouxe de 2014, simplesmente não cabe mais em 2018. Não é só a questão do diálogo, essa questão da mudança, o próprio governo dele jogou contra ele, são quatro, três anos e meio de escândalo e de corrupção, de uso da máquina pública para perseguir adversários, de uso da máquina pública para locupletar os aliados locupletantes. Então, o discurso da mudança, efetivamente, ele não pode mais usar em 2018. É por isso que eu falei, que o discurso da mudança vai pesar agora contra ele. Aí vai pesar também, antes não tinha, agora tem. Vai pesar demais. Os motes que ele tem que construir podem ser usados contra ele também. A ex-governadora Rosiana usou ontem um. Ela disse que antes não tinha perseguição, agora tem. Ou seja, o mote do governo sendo usado contra ele próprio, isso faz parte do jogo. E sobre a questão do Sarney e anti-Sarney, eu acho que é até uma estratégia perigosa para ele próprio, porque mais que não seja um discurso que vai colar na eleição, mas ele acaba aproximando os outros. Então, imaginemos que haja um segundo jogo, Flavio Dino e José. O Flavio Dino e o Flavio Dino e o Flavio Dino e o José. É muito claro que esses dois secretários, se eles ficaram mesmo, eles estão sendo chamados do Sarney, por Flavio Dino, eles vão ser um dado forte. Mas parece muito claro. Então, é um discurso perigoso que ele quer exercer uma eleição que nos parece, que nas questões que já foram divulgadas, para ser registradas, nos parece que é uma eleição que ganha para um dos grupos. Até pela uma questão matemática da quantidade de candidatos. Totalmente, se ele insistir nesse discurso, e é ele, os candidatos, os Sarney, esses candidatos, me parece que é um salto do grupo, e se juntem mesmo com o lugar que está no discurso, o que está no discurso, o que está no discurso, o que está no discurso. E sem falar, valendo as redes sociais, o próprio governador, quando ele estabelece esse Sarney, o anti-Sarney, são muitas críticas, dizer que ele permanece no mesmo discurso, que ele já deveria ter caminhado, entendeu? Tem muitas críticas em relação a esse discurso polarizado. Agora, o que a gente vê, daqui para frente, são os candidatos muito mais ligados, eleitores também, é o momento de afinar o discurso, e você aí que está nos assistindo ficar muito mais ligado com os discursos, com as propostas. Gente, obrigado mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, boa tarde. Valeu. Valeu, pessoal, até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.